Desprezou 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 Achou que era o tal Se liga Não adianta mais tentar Desprezou não deu valor A menina cresceu E te esqueceu Me desprezou A fila andou, disse que eu não servia pra você Eu sei que certas coisas a gente não se esquece Só que a música tocou e você dançou E o teu valor já foi E agora vem dizendo que me quer É que eu sou a menina que cresceu, amadureceu e você perdeu Saiba que ninguém vive pra sempre à sua disposição E o mundo dá voltas, cada um tem o que merece Então vê se cresce, me esquece Achou que era tal, se liga Agora você vai só me olhar Ninguém com esse caô que um dia me amou Não vai mais colar E achou que era tal, se liga Não adianta mais tentar Me desprezou, não deu valor A menina cresceu e te esqueceu O mundo dá mais 12 Eu sou a menina cresceu e te esqueceu